Olá você que está acompanhando o repórter Fala Sério, tarde de quarta-feira, dando uma passadinha aqui na Feira Livre Mostrando pra você aqui a nova cobertura aqui ó, aqui esse lado é 40 metros, a de cobertura Você que está aí acompanhando o repórter Fala Sério, a equipe está ali fazendo, é uma cobertura ali fechando aquele lado ali que é a entrada do portão Aqui tem 40 e aqui é 50 né mano, lá de cá, 50 metros E aqui nesse momento com o Ricardo, como é que está você Ricardo, tudo bem? Tudo bem, você é o responsável pela cobertura aí né Ricardo Cara, dá pra ver aqui, quantos metros tem aqui mesmo, só pra confirmar Vai quase 100 metros de cobertura, 100 metros lineados em torno de 300 metros quadrados Vem cá, e essa água vai cair pra onde, dessa cobertura aqui? Está toda canalizada, vai cair na rede de esgoto, toda canalizada Não vai cair nada aqui dentro Não vai cair nem na rua, cai na rede de esgoto Na rede de esgoto, vai direto pro rio Direto pro rio Caramba, a gente está vendo aqui a estrutura, é muito reforçada Muito Não vai correr nenhum risco do vento soprar e... De forma nenhuma Porque está toda amarrada em cima, soldado Soldado, maior segurança Dentro dos procedimentos técnicos Isso é muito bom Vem cá, aqui ó Ricardo, eu estava vendo essa parte aqui, mas... Claro que... Está ficando diferenciado Aí você vem com a cobertura... É... E emendou na outra, né? Exato Não prestou... Não prestou... Não segmenta a já existente Já existente E o piso de granulito O piso? O piso de granulito Aham E o peito também Polido ainda Polido, granulito Agora vem cá A gente está vendo aqui Eu não sei se o pessoal chama de borda Está sendo colocada a borda, a saia É a calha E vai ter a borda em volta para não ter molhação Para não ter molhação É Já botou do lado de cá? Já foi feito? Já está, tudo feito Tudo feito Tudo feito Bom, aqui vai prolongar para lá? Você vai até onde aí, mais ou menos, Ricardo? A pretensão do prefeito é cobrir o centro de abastecimento todo E assim o piso também de granulito Em geral Até o momento é o que a gente está sabendo Eu creio que vai ser feito Isso é um projeto muito bom, né? Muito bom para os comerciantes Os clientes Pessoas que visitam aqui a Feira Livre A obra de excelente qualidade Muito bom, muito bom para todos em geral Ok, então Valeu, Ricardo Muito obrigado, amigo Valeu A gente volta a conversar, viu? Ok Deixa eu mostrar para você aqui Olha que estrutura Reforçada, né? A gente vê aqui Repórter fala sério Mostrando aqui nesse momento Sei que está aí acompanhando E a cobertura, ela vai, viu? Essa parte aqui vai cobrir toda Segundo a informação aí De Ricardo Que é o dono da empresa Que está prestando serviço aí Vem com a gente Jacobina Distrito e Região